É golpe pra tudo quanto é lado, né? A Polícia Civil está investigando um esquema criminoso de extorsões da modalidade golpe dos nudes. Agora envolvia até um nome do delegado-geral da Polícia Civil de Goiás. Natália, conta pra gente. Muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você. Essa história, né? Esse golpe tinha começo, meio e fim e já era ali no finalzinho que entrava então a figura, claro, do delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Alexandre Lourenço. Mas um criminoso usava a imagem dele, o nome, pra poder extorquir essas vítimas. Tô aqui com o delegado William Bretz, responsável por essa investigação. Delegado, vamos começar do começo. Desencadeou na semana passada a operação do delegado fake. Essa operação, ela visava reprimir e coibir extorsões praticadas a nível nacional, se utilizando da imagem do delegado-geral, o doutor Alexandre Pinto. Logicamente, se utilizando falsamente da imagem dele, as pessoas aplicavam o popularmente conhecido como o golpe do nudes. E esse golpe do nudes, ele se perfaz da seguinte maneira. Num primeiro momento, por meio de redes sociais famosas, uma suposta mulher, uma mulher fictícia, jovem, entrava em contato com a potencial vítima. Inicialmente, conversava-se por aquela rede social e, posteriormente, passava-se a uma outra rede de comunicação. Ela fingiu interesse. Ele, oi, gostei de você, tô interessada, vamos conversar. Isso, um suposto pai ou mãe dessa suposta mulher. E se dizia abismado com o que havia ocorrido, já que, então, ela era menor de idade e iria procurar delegacia. Na delegacia, então, surgia a figura falsa do delegado-geral, em que passava, dentro dessa trama criminosa, a exigir valores para que não houvesse prisão, para que não houvesse inquérito policial, em desfavor daquela vítima, que, na verdade, acabou sendo vítima de uma extorsão praticada por essa associação criminosa e pagava-se os valores exigidos. Aqui em Goiás, foram quantas vítimas que chegavam a pagar quanto? Bom, aqui em Goiás, a gente consegue já mensurar, inicialmente, três vítimas, que nós identificamos e ouvimos, cujos valores de prejuízo variam entre 20 e 30 mil reais. Identificamos também vítimas no Amazonas e vítimas em São Paulo. Mas há, pasme, a notícia de que temos potenciais 2.700 outras vítimas Brasil afora. Então, é muito importante que as pessoas que tenham sido vitimadas dessa forma, procurem as policiais civis de cada estado para que possam registrar a ocorrência. Bom, delegado, foram oito mandados de busca e apreensão, oito de prisão, mas essas pessoas, na verdade, já estão presas, ou seja, praticavam tudo isso de dentro de um presídio? Desses oito, três já estavam presos, cumprindo pena por outros crimes, como tráfico, homicídio e outros tipos de crimes também que foram a eles imputados.